Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on? E no vídeo de hoje eu vou complementar o vídeo que saiu. No sábado, falando sobre novos vazamentos no Forza Horizon 5, no sábado eu falei sobre o GMA Gordon Murray Automotive T.50, que vazou o arquivo dele no Forza Horizon 5, e na mesma postagem do TGR55. Lá do GT Planet vazou o nome de diversas marcas, a maioria delas peças visuais, como para-choques, spoilers e body kits. Infelizmente não deu pra juntar tudo no vídeo de sábado, que eu tive um probleminha, mas hoje eu vou trazer todas as informações aqui pra vocês. Lembrando então da postagem do TGR55, que aconteceu no sábado, ele encontrou várias marcas mencionadas nas sequências de texto. Porém, ele faz uma ressalva, tenha em mente que essas marcas já estão nos arquivos há algum tempo. O que ele notou é que essas sequências de texto de marca foram adicionadas aos arquivos do jogo em algum momento durante a vida útil do jogo. Mas ele não tem certeza de quando exatamente essas sequências de texto foram adicionadas. Até por isso também, por um momento eu fiquei reticente se traria essa informação ao canal. É um vazamento, porém, é um vazamento que pode não ser tão novo assim, embora ninguém tenha dito sobre esse vazamento ainda, nem os gringos falaram. Como tem muita coisa interessante, muita coisa mesmo, me faz pensar até numa série específica sobre isso. Mas eu vou apresentar tudo que tem aqui nesse vazamento, depois eu vou fazer os comentários. Eu não vou comentar antes de mostrar, porque senão vocês não vão entender bodega nenhuma. Então vamos lá. Primeira marca que ele achou é essa marca Duquesne Automotive. Existem várias Duquesnes, mas a única que tem ligação com carros é essa marca Duquesne Automotive. Estamos aqui no site dela e como vocês podem ver, a Duquesne tem um protótipo. E já tem aqui o título na Europa Alemã Series, na Michelin Alemã Cup tem quatro títulos, dois títulos na IMSA e por aí vai. O carro é da categoria LMP3, o chamado Duquesne D08, porém, eu acho que isso daqui não tem ligação com o Forza Horizon 5. Na minha opinião, isso daqui tem ligação direta com o Forza Motorsport por motivos óbvios. Claro que eu duvido muito, duvido demais, que a gente receba qualquer carro LMP2 ou LMP3 no Forza Horizon 5. Então, com certeza, isso daqui é um carro que pode chegar ao Forza Motorsport. Não deixa de ser um vazamento, mas o vazamento mais direcionado ao Forza Motorsport, embora o arquivo de texto contendo o nome dessa marca está nos arquivos do Forza Horizon 5. Segundo nome, Maxton Design. Aqui a gente já vê que é para carro de rua, muito mais voltado para o Forza Horizon 5. E a gente já está vendo aqui um M2 que chegou no jogo há pouco tempo, M2 2023. A Maxton produz várias peças. E eu vou mostrar alguns carros aqui. Estamos vendo aqui um Audi RS3 Sedan. Temos o Porsche 718 Cayman. Ambos já estão no jogo. Temos aqui também o Porsche 911 GT3. BMW M3. BMW M4. Lamborghini Urus. Porsche 911. Lamborghini Huracan. E a gente tem outros carros aqui que eu vou mostrar rapidamente passando. Rapaz, gostei do Focus, hein? Só que a nova geração é esse Focus que a gente ainda não tem no jogo. E voltou aqui para o Audi RS3. Basicamente o que eles têm são spoilers. Dianteiros, difusores laterais, saias laterais, splitter traseiro para diversos carros. Poderia falar aqui horas e horas apenas sobre essa marca, mas eu acho mais legal a gente passar para a próxima marca que também tem coisa interessante. E a próxima marca é essa Prior Design, que também tem partes aerodinâmicas exclusivas. E a gente já está vendo alguns modelos aqui da Prior Design, que é uma marca alemã. Estamos vendo a McLaren 720, o Porsche Taycan, Audi RS6, Audi RSQ8, BMW X5. Ah, tem aqui, próxima página, Porsche Taycan, McLaren 720S, Lamborghini Urus. São os últimos projetos de 2022 e 2023. E tem várias outras aqui, partes aerodinâmicas, para Nissan, BMW, Mercedes AMG. E aqui a gente vê todas as marcas. Audi, BMW, Chevrolet, Dodge, McLaren, Mercedes, Lamborghini, Nissan, Porsche e Rolls Royce. Então, aqui, mais uma marca muito interessante para trazer seus projetos, suas partes aerodinâmicas para o Forza Horizon 5, incluindo o Nissan GTR Nismo, que a gente está vendo aqui agora. Vamos para a próxima marca. E a próxima marca é essa daqui, 777, não consegui achar nada a respeito. Será que a gente vai receber esse grupo aí? 777, vão receber músicas desse grupo? Não sei. Músicas dessa dupla aqui? Sei lá, gente. Não faço a mínima ideia o que significa esse 777 no Forza Horizon 5. Achei, galera! Essa marca aqui, 777, já estava editando o vídeo. E olha só o que a gente tem aqui. A gente tem peças para o Mustang e tem peças para o Mustang 2024 já também. Exatamente. A gente tem peças para o Dark Horse. Mustang Supra, Honda Civic. Vamos ver o que a gente consegue achar do Mustang aqui. Mustang Mach-1, Mustang GT500, Mustang Dark Horse. Temos algumas peças visuais aqui. Não é muita coisa, aliás, até por isso, foi difícil achar essa marca aqui. Eu achei que era qualquer coisa que não tinha relação com o carro, mas tem. Vamos para a próxima marca, que é Robot Craftsman. Que também tem o que? Peças aerodinâmicas para os carros. As marcas Cadillac Dodge, GTR, Honda, Lotus, Mazda, Mustang, Tesla, Toyota e Volkswagen. Gente, eles têm muitas peças para o Mustang. Já pensou esse nível de customização? Chegando ao Forza Horizon 5, seria maravilhindo, como diria Estalinho Spaghetti Gamer. É, realmente. Vamos para a próxima marca. E a próxima marca é essa KFD Team, que também tem peças o quê? Aerodinâmicas para carros. Depois dessa belíssima BMW E46, a gente tem aqui um Lexus GS, que a gente não tem no jogo. Eu acho muito legal esse Lexus. Seria uma bela adição ao jogo. E temos aqui esse body kit para o Lexus IS200 e IS300, que é o gêmeo do Toyota Alteza, que é um dos carros mais votados no Fórum do Forza. E eu falei sobre esse carro no vídeo da Série 28, que foi sexta-feira para o canal. É uma das boas apostas de carro para a gente receber na Série 28. Se você não viu o vídeo, está perdendo tempo, irmão. Só você assistir nosso vídeo de sexta-feira, eu adianto tudo que a gente já sabe sobre a Série 28 e também sobre a Série 29. Ah, tem dois tipos de Aero Kit para o Lexus. Esse daqui é mais normalzinho. E temos também para o Lexus SC300 barra SC400, que a gente já tem no jogo. Temos do Aristo também. Do Alteza, rapaz. Olha só o Toyota Alteza. Beleza? Vamos para a próxima marca. E a próxima marca é essa chamada Battle Aero, que vocês já estão vendo aqui, que é mais uma marca com body kits, com peças aerodinâmicas para os carros. Aqui tem muita coisa legal. Asas e spoilers. A gente tem de diversas marcas, muita coisa mesmo. Temos body kits completos, splitters e difusores. E sabe o que é mais legal? Pois é, eu lembrei desse Honda Civic Type R, que já vazou. A modelagem dele sendo feita há muitos meses atrás. Até hoje ele não chegou ao jogo. Mas essa marca Battle Aero faz aqui algumas marcas aerodinâmicas para o Honda Civic Type R. Rapaz, a peça é grande por baixo do carro, hein? O Civic FL5. Tem uma asa traseira bem grande aqui também, além de uma saia lateral. Vamos para a próxima marca, que é a Auto Tunnels. E a gente já vê aqui, logo de cara, um GR Supra. E entrando aqui nos projetos, vamos ver o que tem de bom aqui. Ainda não tinha olhado, não. Várias peças para o Supra GR 2020. Isso daqui me parece mais uma loja. Auto Tunnels. Tem até um shopping aqui para você fazer compras. E tem várias peças para vários carros. Posso estar enganado. Fiz uma pesquisa de alguns minutos aqui no Google mesmo. Acho que não é uma marca, mas sim uma loja que vende diversas peças. Já pensou se a gente recebe uma loja assim no Forza Horizon 5? Vamos para a próxima marca. E a próxima marca é Tony Stark Performance. Não consegui achar nenhum site dessa Tony Stark Performance, mas pesquisando por imagens a gente consegue ver esse belíssimo projeto aqui. E aí eu fui pesquisar outras imagens desse Acura Integra 2023. E eu vou colocar agora aqui para vocês. Adoraria receber esse Acura Integra Type S, que é o mais forte deles no Forza Horizon 5. Ele que é a versão Acura, um pouco diferente, é claro. Mas ele que é a versão Acura do Honda Civic Type R UFL5. Seriam aí duas adições maravilhosas ao jogo, concordam? E por fim, a gente tem a última marca, que a gente já está vendo aqui. Peças aerodinâmicas também. A gente tem aqui para o Subaru WRX 2022, que a gente não tem no jogo. Tem aqui para o Toyota GR860, que a gente já tem no jogo. E o Elantra, a gente sabe que não está no jogo. A gente só tem o Veloster no jogo. Seria uma adição legal também. Tem para o Key Stinger também, que a gente tem no Forza Horizon 4, mas não tem no Forza Horizon 5. Aqui a gente vê todas as marcas. Bastante marca. Acura, BMW, Chevrolet, Dodge, Fiat. Caraca! Qual é o Fiat? Fiquei curioso. Aeroflow. É o Fiat 5S, tua parte. Nossa, bem carregado esse tuning aqui, hein? Bem exagerado esse tuning aqui. Esse daqui é melhorzinho. Seria legal ver todos. Da Ford a gente tem para o Focus. Focus ST. Mustang, Fiesta ST, que a gente tem no jogo. Focus RS. Legal. E sim, nós temos também peça para o Honda Civic Type R 2023. Essa era a última marca. Para esse vídeo não ficar gigantesco, eu tirei algumas informações. Tem vários outros carros que também tem nessas marcas. Mas o mais importante é a gente observar que todos esses vazamentos foram de fabricantes de peças visuais, baseados na customização, vários body kits. Isso daqui dá para fechar uma série completa apenas sobre a customização do Forza Horizon 5. Seria chamado o quê? Upgrade Heroes? Aprimoramento Heróico? Não, pera, a gente já teve. E foi quando chegou a segunda parte da Donut Media. Espero que essas peças não cheguem na terceira parte da Donut Media. E a Playground Games queimou o nome Aprimoramento Heróico com a segunda parte da Donut Media. Poderia ter usado para a chegada desses body kits aqui, hein? Faria muito mais sentido, assim como a chegada de carros ligados ao tema Aprimoramento Heróico. Como o TGR55 disse que não sabe exatamente quando esse texto com essas marcas foi adicionado aos arquivos do Forza Horizon 5, então fica difícil a gente tentar imaginar quando que algumas dessas peças aqui podem chegar ao jogo, mas algumas podem chegar já na série 28, que é a série de Natal do vídeo de sexta-feira que eu já falei para vocês. Ainda mais se chegar a alguns dos carros prometidos, que eu comento no vídeo de sexta, e a gente tem algumas peças para eles aqui mostradas nesse vídeo. O que vocês acharam desse vazamento? Eu estou achando bom demais para ser verdade. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Exatamente. Se a gente receber metade, não, não vou dizer nem metade. Se a gente receber um terço dessas marcas, não estou falando nem da quantidade total de peças, body kits, para-choques, saias, não. Se a gente receber um terço dessas marcas no jogo, já vai evoluir bastante a parte de customização do Forza Horizon 5. Para mim, é uma surpresa, obviamente, muito legal, mas é uma grata surpresa aparecerem tantos nomes dessas marcas aqui. Eu não imaginei que a gente receberia, ou que a gente vai receber, tanta customização visual, além do que a gente já tem no jogo. Eu imaginei que isso seria algo que fosse deixado para o Forza Horizon 6. Embora a gente tenha recebido, ultimamente, bastante body kit. Na série atual, série 27, a gente recebeu 3 body kits, tudo bem, que são fictícios, da marca Forza. Se você perdeu essa informação, não sabe do que eu estou falando, é só você conferir o vídeo, tudo sobre a série 27, ou melhor, todas as novidades da série 27, que eu mostro os 3 body kits lá. Inclusive, um dos body kits eu usei na live de ontem, antes da série 27. Na série BMWs Atom, quase, que a gente recebeu 4 modelos novos da BMW, a gente recebeu também 3 body kits, além de peças visuais para o BMW M5 e o BMW 8. Então, a Playground Games está trabalhando bastante aí nos bastidores, trazendo mais customização para os carros. Será que alguma dessas peças, algumas dessas marcas, chegarão ao Forza Horizon 5? Não sei. Sabe o que pode ser também? Pode ser que isso chegue apenas para o Forza Horizon 6, e esteja dentro dos arquivos do Forza Horizon 5, apenas porque eles estão trabalhando, talvez, coisa da minha cabeça. No modelo híbrido ainda, talvez no início do desenvolvimento do Forza Horizon 6, que deve ser lançado só daqui a dois anos. O modelo híbrido ainda, no desenvolvimento, então eles estão adicionando algumas coisas aos arquivos do Forza Horizon 5, apenas para testar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pode ser que chegue apenas no Forza Horizon 6. E com essa terrível decepção, eu encerro esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo, é por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava, e também o link do nosso grupo sobre Forza Horizon 6 no Facebook está na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui! E aí